Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a minha coleção de monstros. Algumas elas estão sem monstros, porque faz muito tempo que eu tenho elas. Essa aqui eu tentei colocar alguma, algum negocinha, porque ela está sem a blusa. E essa aqui está sem nada. Então eu vou começar. Eu tenho o peru então. Ela já é mais nova. Olha, o capacete dela. O patins. A joelheira. Eu tenho a Vênus. Tenho duas Vênus. Essa aqui é uma. Aqui nela. Eu tenho esses negocinhos, o brinco. Na outra orelha, ela não tem. Ela tem esse colar. Olha. A blusinha dela. Atrás. O sapato. Nessa. Daí a outra Vênus, ela já está mais velhinha. Ela já está meio sujinha. O sapato é diferente. A bermuda. Aqui é uma saia. Deixa eu arrumar para vocês aqui. Pronto. É uma saia. A camiseta. A dela vem com esse colar. Aqui vinha um monte de brinquinhos desses. Só que perdeu porque é muito pequenininho. Vinha quatro. Para colocar. E no outro também tinha mais um brincão. Aqui do lado ela não tem. Que nem a outra Vênus. Ela só tem o braço. A mão dela são iguais. Eu acho que eu mostrei. Que é meio estranho. As duas. Ela vinha com uma pulseira igual a daquela. E ela também tem com a planta carnívora. Eu tenho a Cleo. Aqui o cabelo dela é cheio desses negocinhos mais brilhantes. Ela vem com uma meia causa. Com uma mini saia. Que nem a da Vênus. Com esse cinto. Essa camiseta que vem assim. Eu ganhei de aniversário. Desse ano. Eu acho que é do ano retrasado. Ou do ano passado. Eu não lembro. Eu tenho a Laguna. Deixa eu arrumar. Eu prendi o cabelo dela. Eu achei que ficou mais bonitinho. E ela é assim. Aqui ela tem essa escama. Essas escamas. Essa pulseirinha. A blusinha. A blusinha ela já tem mais um detalhe aqui. Que é assim. Que é daquelas blusinhas que você coloca com o mocinho. Assim. E deixa assim. Tá aí. Só que o dela é da blusa. A maquiagem dela. A maquiagem. Deixa eu deitar aqui. A maquiagem. É um batom. Os olhos dela já é azul. Que nem o cabelo. Que fica mais bonitinho. E ela vinha com brinco. Eu acho que era de âncora. Não. Só não. Tem a Néfera. Que é a irmã da Cleo. Se vocês não convidam. Ela é a irmã mais velha da Cleo. Ela já vem com o sapato. Um sapato lindo. Tem a cobra aqui. Que ela é do Egito. Com esse cabelo lindo. Com esse cabelo lindo dela. Eu achei linda essa cor. Na câmera parece que é meio azul. Só que não é azul. É um verde. Acho que agora dá para ver melhor. É tipo um verde. Aqui ela vem com a camiseta até aqui. Uma de manga comprida e a outra não. Com essa sainha. Com esse cinto. E com esse pano que ela tem aqui. Nos dois. E uma pulseira. Um brinco dela. Essa aqui já tem um monte de detalhes. Ai minha mão. Vamos. De novo né. Daí tem o brinco. Os dois. Não é maior do que o outro. É diferente. E também. Deixa eu tirar aqui. E esse daqui. Que vem na cabeça dela. O tempo ela está assim. E aí você pega o seu corpo assim. Que já veio. Deixa eu colocar aqui. Assim. Pronto. Copo de banheira. Já mostrei né. Já mostrei seis né. Essa aqui é a Draculaura. Essa Draculaura já é mais diferente. Eu também prendi o tabulho dela. Ela vem com a franjinha. É uma Mostra High normal. Só que ela vem com uma banheira. E ela vem com esse. Roupão. O roupão é de abrir. Tem um velcro aqui. Dá para abrir. E a gente faz o ossinho. Olha essa pantufa. E ela vem com esse brinquinho. É muito fofo. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E a bolsa da Néfora. E a bolsa da Néfora. Agora eu vou mostrar as mostras. É. A Frank. Ela tem essas cicatrizes. E eu prendi a cabelinha dela. Para ficar mais bonitinha. Tem ela que é a gulha, né? Que eu não achei a roupa dela. Essa patela é assim. E eu também fiz uma maquiagem. A maquiagem dela é super linda. Tem esse batom vermelho. Os olhos, as duas que nem o cabelo. E a sombra dela já é mais cinza. Que combina com ela assim, né? O sapato. E ela é assim. E ela tem essa saia. E ela tem uma maquiagem dela. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu decoloridinha. Você pode tanto usar como assim, não? Eu também vou usar mais colorido. Eu prefiro usar mais coloridinho, mas vocês também... Mas eu também um dia usei assim. Mais só para brincar. Então é isso. São todas as mesmas sorrais. Eu não tenho muitas. Tem uma. A laguna. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Acabou sem. Sete. Oito. Nove. Nove. São nove monstiorrais. E também tem uns bichinhos dela. Pedi para minha irmã pegar. Pessoal, vem aqui. Vem. Oi. Oi. Olha, pega lá para mim os bichinhos das monstiorrais. Então tem o da Vênus e o da Néfera. Ela já foi... Daí tem um da Operetta, que também é uma aranha. Ah, também tem essa garrafinha da agulha. Uma planta carnívora. E esse é o bichinho da Néfera. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.